Minutos de Mindfulness Da autoria de Vítor Bertocchini Episódio 5 No episódio anterior, fiz uma pequena introdução àquilo que é a abordagem Mindfulness. Neste episódio serão abordados os 3 Eixos Fundamentais em Mindfulness. A prática de Mindfulness integra 3 Eixos Fundamentais que pode trabalhar e aprender ao longo dos 3 níveis do curso de Introdução à Mindfulness. Os Eixos são a intenção, a atenção e as atitudes. Então o primeiro eixo é a intenção. Por um lado temos uma intenção mais abrangente que se relaciona com o porquê de estar a praticar Mindfulness. Existem tantas outras coisas que poderá fazer com o seu tempo ou com a sua vida. Então porquê investir na prática meditativa? As respostas a estas questões podem permitir que se conecte de forma mais profunda e que esteja mais presente e com maior autenticidade nas práticas. Então a intenção, a aspiração, neste sentido mais lato, é uma direção de viagem. Como norte ou sul, este ou oeste, sem nenhum lugar específico em mente. Não se trata de um objetivo. E é muito importante ter um sentido de direção quando pratica meditação. E esta visão pessoal ou intenção é muitas vezes dinâmica e está em constante evolução. Então, frequentemente iniciamos a prática tendo como aspiração uma maior autorregulação e autoexploração, por exemplo, diminuir o stress. E com o tempo e com a prática acabamos por ter intenções mais abrangentes, como a autolibertação ou despertar, bem como intenções que transcendem o nosso ego, como o bem-estar de tudo e de todos. Existem também intenções mais específicas relacionadas com a prática. Por exemplo, focar a sua atenção na respiração durante alguns minutos. Ou ter a intenção de voltar a sua atenção para o objeto da prática sempre que a sua mente se distrair. Um segundo eixo fundamental em mindfulness é a atenção. A sua atenção será provavelmente um dos recursos mais preciosos que possui. Se a sua vida é o produto de a que presta atenção e como presta atenção. No contexto da prática de mindfulness, prestar atenção envolve observar o que está presente na sua experiência, interna e externa, momento a momento. É o retorno à natureza das coisas. Ou seja, suspender as formas de interpretar a experiência e dar atenção à própria experiência tal como ela é, tal como ela se apresenta no aqui e no agora. Durante a prática, as nossas narrativas acerca do que está a acontecer não são assim tão importantes. Durante a prática, aprendemos a atender de forma equânime aos conteúdos da nossa experiência, momento a momento. Seja um pensamento, uma emoção, seja uma sensação que consideramos desagradável. Aquilo que vai surgindo. Com a prática de mindfulness, terá maior capacidade para focar a sua atenção e para mantê-la onde deseja por maiores períodos de tempo, claro, aumentando a sua capacidade de foco. O terceiro eixo refere-se às qualidades da atenção. Ou mais especificamente, às atitudes que trazemos para a prática. Ou se quiser, às qualidades do coração. Por exemplo, a atenção pode ter uma qualidade crítica e fria. Ou pode incluir uma qualidade efetuosa e compassiva. Um sentido de presença e de interesse sincero e amigável. Então terá a possibilidade de aprender a atender às suas próprias experiências internas e externas, procurando não as avaliar ou interpretar e praticar a aceitação, a amabilidade e a abertura, mesmo quando o que está a ocorrer no campo da sua experiência é contrário aos seus desejos ou às suas expectativas. É essencial tornar explícita a qualidade atitudinal da atenção. E como verá ao longo das mais de 45 práticas que compõem os três níveis do curso de introdução ao Mindfulness, haverá sempre orientações e convites para trazer conscientemente bondade, curiosidade, abertura, paciência, mente de principiante, entre outras atitudes. Até breve. Sinta-se livre para explorar todos os cursos, retiros e recursos que temos à sua disposição. Sinta-se livre para explorar todos os cursos,